Olá, meu nome é Vanise Putzel, sou coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado SAI. Estamos aqui para falar sobre o Dezembro Vermelho. 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Nesse momento, a Secretaria da Saúde está realizando ações de prevenção, a conscientização, a oferta de preservativo masculino, feminino e os testes rápidos para a população, para que essa população conheça a condição sorológica. Hoje, nós temos todos os centros de saúde ofertando a testagem. A testagem rápida é gratuita, é sigilosa, é individual. Em alguns minutinhos, você chega, não precisa coletar sangue, com apenas uma picadinha no dedo, você faz quatro tipos de exames. O do HIV, o da sífilis, o da hepatite B e o da hepatite C. Além disso, recebe orientações sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Como é que pega, como é que não pega, quebrando muitos mitos, muitos preconceitos que existem. Então, hoje, as infecções sexualmente transmissíveis podem ser transmitidas de algumas formas. como o contato com relação sexual, oral, anal, vaginal, sem o uso do preservativo. O compartilhamento de agulhas e seringas, materiais que picam, que cortam, que ferem. E sangue não testado. Então, hoje a gente sabe que os hemocentros, eles testam e retestam todas as bolsas de sangue. E da mãe para o filho, tanto na gravidez, como na passagem, na hora do parto e na transmissão vertical. E a gente sabe que a mãe que vive com o HIV tratada, ela elimina em 99% a possibilidade de transmitir o HIV para o seu filho. As modas de prevenção, a gente trabalha com a prevenção combinada. Então, hoje a gente usa o preservativo feminino, masculino, geolubrificante. Tem a PEP, que é uma medicação que se usa pós-exposição. Tudo isso vai ser orientado numa ação que a gente vai realizar no Terminal Urbano de Chapecó, no dia 1º de dezembro, na quinta-feira, tanto de manhã quanto à tarde. Fica um convite para a população chegar no Terminal Urbano e realizar uma conversa e tirar todas as suas dúvidas sobre as infecções sexualmente transmissíveis e fazer o teste.